Muito boa noite meus amigos, boa tarde, boa noite, um abraço aos amigos ligados aí no nosso balanço da semana, nesse dia 18 de outubro de 2019. Chegando para você, essa é a nossa programação rotineira aqui do Com Leste Notícias, onde nós analisamos os acontecimentos da nossa região. Ao meu lado aqui, o parceiro de todas as sextas-feiras, meu amigo Pedro Aguiar. Meu amigo Pedro, seja bem-vindo sempre, seu boa tarde aí para a galera. Boa tarde galera, um prazer mais uma vez estar aqui e vamos no balanço da semana, Pedro Aguiar e Flávio Azevedo aqui mais uma vez. E a gente começando logo por Tanguá, né? Você sabe que a gente começa sempre pelo município de Tanguá, Pedro não abre mão disso, né? E uma pauta recheada hoje aqui de assuntos, né? De Tanguá e eu queria começar, Pedro, repercutindo aqui, você esteve acompanhando, o Divirta-se Conect, né? Como é que foi? Aqui em Tanguá especialmente foram dois dias muito bacana, muito bem organizado, chamo atenção para a organização, né? Do evento, a Conect está de parabéns, não fez só aqui, fez Rio Bonito, fez em Seu Jardim. Aliás, eu quero parabenizar mais uma vez aí o Felipe Flores, né? Por esse evento bacana, muita criança mesmo. Teve outras empresas que fizeram algumas brincadeiras também, vale a pena ressaltar, mas a da Conect estava lá, ó, nota 10, muito bacana. Parabéns a todos envolvidos aí da organização do Divirta-se do Conect, a Conect, né? Beleza, minha gente. Na sequência, nós vamos falar aqui sobre, aliás, os nossos cumprimentos aí. Hoje é dia do médico, né? Mas você quer também fazer uma saudação? Quero fazer uma saudação dos professores, né? Sem professor a gente não é nada, né? Tive grandes professores, né? Tive oportunidade em alguns momentos da vida dar aula, né? E acha-se muito bacana, acho que tem que ter uma paciência muito grande, né? Tem que ter uma vontade, uma vocação de verdade. É verdade, é verdade. E aqui, meus parabéns, meu amor, meu carinho aos professores, né? A todos os professores de todos os níveis, né? Possíveis, né? No ensinamento aí. E quero deixar os parabéns também para os médicos, né? Os médicos, eles estudaram, no tanto, tiveram bons professores para chegarem a ser médico. Hoje é um dia especial também, que é o dia do médico. Parabéns a todo médico aí. É dia que está falando do dia, né? Nem coloquei na pauta aqui, mas ontem, 17, foi dia do músico do brasileiro também, né? É, chegou no dia a dia de alguma coisa, né? Música popular brasileira, né? Música brasileira e tal. Eles merecem um registro de amigos, os nossos amigos músicos, né? E eu vi alguma coisa no grupo nosso aí que o Anderson, da Ordem dos Músicos, vai fazer alguma coisa conosco aqui no Coleste, né? Opa, estou te pegando, Mário, só. O Anderson postou ontem no nosso grupo interno que o Anderson vai estar conosco. Vai tocar o vinho, vai tocar o vinho. Voltada para a música, né? Então, meu amigo, está ligado aí no Coleste Notícias. Fique sempre muito atento, porque tem novidades chegando por aí no Coleste Notícias. Bom, vamos falar aqui também, minha gente, daqui da troca do delegado da nossa cidade de Itaguá, né? Até Pedro está me perguntando se Rio Bonito trocou, não tem notícias de troca de delegado em Rio Bonito, mas aqui... Aqui trocou, não só o delegado, mas trocou boa parte da equipe, né? Não foi só uma troca, né? Vieram alguns, ficaram alguns ainda, né? Mas eu quero dar as boas-vindas aqui ao doutor Mário Luiz da Silva e toda a sua equipe, agradecer, né? E esperar que ele tenha um excelente trabalho, né? Seja muito feliz aqui na estadia dele aqui em Itaguá, na 70ª Delegacia do Estado de Janeiro aí, aqui na cidade de Itaguá. Pedro, você que é morador de Itaguá e o novo delegado chegando, queria que você pontuasse rapidamente, sem causar polêmica, mas quais são os primeiros, os grandes desafios aí do novo delegado, na sua concepção? Mas eu acho que, se você for falar rapidamente o que vem à cabeça, sim, é droga, né? É o combate ao tráfico de drogas, infelizmente, né? E eu percebi que o assalto a residências, né? Que vinha acontecendo rotineiramente, deu uma quedazinha, né? Você ouve falar menos, né? O roubo de carro caiu muito em Itaguá, com o trabalho que foi feito aí, inclusive pelo monitoramento, onde a Conect e alguns, a CDL e alguns outros aqui do município participam, né? Foram, foram, ajudaram a compor isso aí, eu acho, assim, caiu bastante. Eu acho que o cara que vem, já vem com esse desafio de manter esse combate ferrenho, duro, difícil, né? Ao consumo de drogas, ao tráfico de drogas. Aquela velha máxima de manter funcionando o que vinha bem e melhorar aquilo que de repente precisava. É, exatamente. Eu espero que ele faça um bom trabalho, que ele seja feliz aqui em Itaguá. Não é pelo fato de Itaguá ser uma cidade pequena, que é uma cidade fácil. É uma cidade pequena, assim, mas com um lugarinho distante, tipo Posse, Muriqui, Tomascá, Dux, né? Tem alguns extremos, você tem outras coisas complexas, né? Que, no caso aqui, você tem uma floresta densa, aquela floresta do Barbosão, que nós sabemos que já foi utilizado em um passado recente aí como rota de fuga de milicianos, né? Alguns moradores têm reclamado da presença de estranhos, pessoas subindo a pé lá, sem camisa, indo para o meio do mato. Enfim, tem todo um trabalho a ser feito aí. Eu espero que ele tenha a serenidade, tenha as condições ideais para realizar um bom trabalho, né? Perfeito, minha gente. Eu acho que os desafios são os mesmos em qualquer lugar. São os mesmos. Em qualquer cidade interiorana, é basicamente essa a receita, né? É, mais ou menos. O importante é que ele tenha, assim, um bom aparato, uma boa condição de trabalho para que ele possa desenvolver o trabalho dele da melhor forma possível. E o cidadão tem que colaborar com a polícia sempre. Minha gente, nós hoje recebemos aqui no programa Entrevista, aliás, hoje feito em parceria com o programa Flávio Azevedo, né? Nós tínhamos, ao mesmo tempo, tocando aqui o programa Entrevista no Com Leste e a Rádio Jornal 1340M, Leste Fluminense, no mesmo horário que eu faço lá o programa Flávio Azevedo. Estava também transmitindo a entrevista das nossas amigas conselheiras de Tanguá, a Tia Vera e a Angélica Valós. Foi um papo que eu achei bem instrutivo, bem legal, mas o meu amigo Pedro estava ali no bastidor acompanhando a conversa e quem olha o jogo de fora tem sempre um olhar privilegiado, né? Eu fico aqui tomando conta de computador, de botão, ainda tem que perguntar e olhar o comentário que chega no telefone, aqui no nosso retorno e tal. O que você achou, Pedro? Olha, eu achei, assim, uma entrevista muito bem direcionada, quero te iludir aí, porque eu achei que elas ficaram meio ressabiadas no início, porque é uma novidade, meio constrangidas. Aliás, eu quero até fazer um registro, olha, nós chamamos todas as conselheiras, chamamos as duas que foram eleitas e as três que foram reeleitas. Nós chamamos a Angélica Valós, chamamos a Tia Vera, chamamos a Dona Andréia, chamamos a Dona Márcia e chamamos a Dona Ruth, Nick, 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 né? Nick, Nick. Então, a Márcia ficou envergonhada, ela confessou para mim hoje, estava envergonhada, não estava se sentindo à vontade, a gente não pode também forçar uma barra nesse momento, que é uma pessoa de trato humilde. A Dona Andréia, de acordo com a informação do esposo dela, estaria trabalhando e não conseguiu ser liberada. E, segundo as informações que eu tive, a Dona Ruth, Nick, Nick, foi fazer um exame médico e não pôde comparecer. Mas eu acho que as duas, tanto a Tia Vera quanto a Angélica, representaram muito bem, foram muito light no trato da entrevista, nas informações, achei muito bacana a forma como elas conduziram. É claro que tem muito mais coisas a ser falado, inclusive a gente tem que pautar melhor até os assuntos. O Flávio deixou bem claro que tem a necessidade do retorno delas aqui, aí eu faço o convite de todas vêm, inclusive os dois que estão lá hoje, o Vinícius e a outra senhora, eu esqueci o nome, que trabalham hoje no Conselho do Terá, que ano que vem não vão estar lá, mas eu convido os dois para virem também junto, para dar explicação como é o funcionamento, qual é o papel do conselheiro, se o caso do conselheiro tem uma atribuição específica, ou se todos têm a mesma atribuição, qual é a grande dificuldade que eles encontram hoje, dentro do território de Itanguá, qual é a grande dificuldade que se encontra hoje com o trato, com o relacionamento com os familiares, com o governo, com a estrutura. Então tem uma série de assuntos que nós temos que pautar, colocar para que a população tenha o conhecimento, a dimensão exata do que é o trabalho do conselheiro tutelar. Outra coisa que eu quero te tomar atenção, Flávio, no número de pessoas que foram votar, foi um número interessante, apesar de eu achar que em Itanguá, as pessoas têm que participar mais, não só da parte do conselheiro tutelar, mas da política em si, porque nada é feito em um município sem que tenha um cunho político por trás. Então, quando você defende um político, quando você elege um cidadão, você tem o direito, é quase que fundamental, não sei se essa seria uma palavra mais contundente que me foge agora, mas você tem aquele direito de cobrar, de exigir, de buscar informação àquele que te representa, que é o vereador. Então a gente tem que ficar mais voltado para isso, eu acho que a população tem que se dedicar mais a esse caso aí e discutir política, sim, e verificar o que está acontecendo na cidade, como está a educação, como está a saúde, como está a estrutura da cidade. É importante discutir isso, falar, criticar, mostrar os pontos ruins, mas também falar dos pontos bons, do que está indo bem, mas o que precisa ser melhorado. Enfim, a participação mais efetiva de você, cidadão, porque afinal de contas, sem isso, sua vida não vai alugar nenhum. Tudo que se faz, eu costumo falar que o país é extremamente municipalista, apesar dos impostos se revertindo. nada que você faz, nada que se faz no município aqui, vem de outro lugar, o município tem que tratar de tudo, com a exceção da segurança, que é a PM e a Polícia Civil, e com outras coisas, o resto vem o município que tem que fazer através de verbas. Então é importante que você participe, você saber se essas verbas estão sendo bem empregadas, se elas estão realmente dando o retorno que você espera que tenha. Porque é importante reclamar, mas é importante acompanhar também, para saber exatamente do que se trata. E às vezes uma reclamação não vai adiante, porque existe uma outra tentativa por trás, que não foi discutida. E aí acaba ficando aquilo no vazio, e você precisa que aquilo melhore, e etc, etc. Enfim, é assunto para muito tempo. Em suma, como eu dizia, para coroar aqui o que está falando o meu amigo Pedro Aguiar, em suma, minha gente, o pensamento do glorioso Mário Sérgio Portela, que diz que os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Ou seja, quando você deixa de comparecer a uma eleição, quando você deixa de exercer o seu direito de escolha, você está permitindo que alguém escolha por você. Exatamente. Mas você não tem o direito de reclamar. Então a voz vai ser a voz do outro. A sua voz perde a entonação. Você vai ouvir, vai reclamar através de voz do outro. Porque você perde esse poder de falar. Eu tenho orgulho de dizer, e ir lá e cobrar do meu vereador, eu vou ter você para que você faça as políticas públicas. Senão você fica com o discurso vazio. Beleza, minha gente. É isso. Seguindo em frente aqui com a nossa pauta, vamos aqui abordar, minha gente, a visita, lembrando que a gente está falando especificamente de Tanguá. Daqui a pouco a gente fala de Rio Bonito. A pauta de Rio Bonito é, claro, o assalto às lojas americanas. Mas isso é para daqui a pouco. Vamos falar aqui ainda dentro da pauta de Tanguá, da visita do prefeito Valber à Brasília. Mais uma visita à Brasília. E segundo as informações preliminares que ele recebendo, parece que ele volta aí com uma bolsa cheia de promessas de emenda. Então, bastante emenda. Não viajou só ele, viajou ele. O valor bem razoável de emendas, que é o que faz Tanguá se manter funcionando. Exatamente. São essas emendas que nós acabamos de falar agora. É importante acompanhar e saber para onde vão essas emendas, de onde vem e para onde vão. Quem foi o deputado que brigou para colocar a emenda aqui? Isso é importante saber também. Depois, na hora da eleição, para deputado, que você sabia em quem você está votando. Aliás, quero até abrir uma coisa antes de continuar aqui. Eu quero deixar um abraço para o João Rafael, que está assistindo a gente. João lá do Brother, da pizza deliciosa, do hambúrguer maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai fazer um jabá para o João também. O João está assistindo a gente? Está assistindo a gente há um tempo. João, a parada é a seguinte. Eu estou querendo que tenha que comer uma pizza, porque eu vejo falar em Brother, Brother do pinhão, Brother, Brother só entrega, Brother e Brother e Brother. E eu sou apaixonado por pizza. Eu já falei, Pedro, tem que ir lá. Não, mas a gente não atende. Brincadeira. O Pedro até disse que você pode ir na minha casa, vai ser um prazer. Vai ser muito bem recebido. João, estou querendo ir aí comer uma pizza dessa, rapaz. Só que eu já saio daqui na onça danada, nas sextas-feiras, mas ainda vou ter esse prazer de conhecer você, que se é filho do Pedro, certamente é uma figura bacana, igual o Pedro, é um cara que eu estimo bastante. Muito obrigado. Sucesso aí no comando do Brother, né? Valeu, meu irmão. Parabéns pelo trabalho. Continua na nossa pauta. Mas segue a pauta da... Segue a pauta. Segue a pauta de Brasília. Então, o prefeito, o Valver Marcelo, junto com o presidente da Câmara, Luiz Carlos Toste Padilho, o Playboy, e mais a vereadora Lini, pelo que eu tenho conhecimento, foram esses três, foram atrás de verbos, foram atrás de emendas, né? E nós sabemos da competência do prefeito nesse aspecto, isso aí é uma coisa que ele faz muito bem, toda vez que ele vai em Brasília, ele volta com a mala cheia, isso é verdade, ele traz um montão de emendas para o município e faz o município funcionar muito bem, graças a essa habilidade que o Valver tem como corpo. E você me permite aqui um parênteses, né? Eu queria destacar um negócio aqui importante, minha gente. Esse caminhão de emendas que geralmente chega a Tanguá, e aí, que eu tenho que fazer justiça aqui também, eu vi que Carlinhos também conseguia bastante emenda para Tanguá, o ex-prefeito Carlos Pereira também, e todo prefeito que tiver, daqui a pouco, se o prefeito for Pedro, for eu, for o Manel, for o Joaquim, Dona Maria, quem for o próximo prefeito, vai ter que fazer esse trabalhinho aí, de ir a Brasília buscar emenda, porque sem as emendas o município não vai, né? Mas eu gostaria de fazer aqui um registro importante, que as emendas só chegam nessa profusão, porque o município tem as suas contas saneadas. Tem condição de receber. Eu sou morador de Rio Bonito, um município com um orçamento duas, três vezes maior do que Tanguá, uma população maior também, um centro comercial maior do que Tanguá, e que tem dificuldade de receber emenda, Pedro, porque tem lá uma série de situações encalacradas lá, o município de Rio Bonito sempre está agarrado no calque, que é a malha fina dos municípios. É o Serasa dos municípios. O Serasa dos municípios, exatamente. E aí a prefeitura não consegue receber todas as emendas federais que pleiteia por conta dessas questões. E lá se vão 15 anos nessa situação, cara. Inclusive, eu vou falar especificamente. Deus parabéns à administração de Tanguá, que consegue manter as suas contas saneadas e receber os recursos. Ainda tem os detalhes assim. Tem município que tem vocação para receber determinado tipo de verba. Às vezes sai um projeto, na esfera do governo federal principalmente, que é muito comum acontecer, o município tem a vocação para receber aquilo lá, que não são todos, por exemplo. Houve um recente agora que veio do Ministério do Meio Ambiente que não atendia Tanguá, mas atendia Rio Bonito. E Rio Bonito não tinha condições. Eu cheguei a conversar, a articular em Rio Bonito, se tem interesse, olha só que bacana esse projeto, e Rio Bonito não poderia, porque estava no calco, estava com problema lá com o IPV e etc. É imprevível, né? Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Então, esse é um outro detalhe importantíssimo. Qual é a grande vantagem hoje em Tanguá? O certificado previdenciário de Rio Bonito é negativo. É negativo. Por conta desses imbrólios que tem lá no Instituto de Previdência. E isso, por isso, não tem repasse de verbas federais. Esse é o grande problema de Rio Bonito, não só de Rio Bonito. Eu te falo que eu fiz um estudo agora recente, que eu tenho um projeto em andamento, por acaso, da área ambiental, e eu fiz uma pesquisa agora recente, eu pesquisei 62 municípios. Dos 62, apenas 8 tinham condições de receber o projeto. Só para você ter ideia do tamanho que é o problema. São 92 municípios, ficou faltando 30 aí, os municípios do sul do estado, que eu não mexo muito, mas daqui para cima, eu tive só dessa parte aqui do leste, para o norte fluminense, e oito municípios em calacrado que não tem condição de receber o levo. Só oito municípios poderiam receber o levo. E todos por conta da questão do Serasa dos municípios. Então, minha gente, eu acho que diante desse cenário que acaba atingindo quase todos os vizinhos, acho que o Tanguá merece um registro. Isso aqui não é puxando o sapo para a Valver, não, minha gente, porque eu estou dizendo aqui que na época de Carlinho também vinha as emendas. Então, é exaltar sobretudo, eu acho, Pedro, o quadro técnico da prefeitura. Que é muito bom. Que independente de quem é o prefeito, o quadro técnico está lá exercendo seu papel, porque por vezes as pessoas esquecem isso. Eu sempre fui um defensor... Você tem as questões políticas desse quadro técnico. Eu sou até suspeito para falar, eu sempre fui um grande defensor desse quadro técnico de Tanguá, porque eu conheço os funcionários e sei o quanto eles são bons e dedicados. Todos, principalmente, essa parte de concursado, o pessoal fala tanto aí, são gente qualificada, capacitada e que tem toda a condição de fazer o município funcionar, tanto é que o Tanguá funciona muito bem. Agora eu quero fazer outro registro, que o João está respondendo a gente aqui, dizendo que está trabalhando duro, para breve estar podendo abrir a nossa loja física. Não estou sabendo disso não, está papo dele. Mas, quando aparecer, será muito bem recebido, Flávio. Um forte abraço para você. E aproveitar, dar uma boa noite também com o nosso amigo Paulo César. Obrigado, Paulo, por dar essa moral para a gente aí. Beleza, minha gente. E falando ainda de Tanguá, da política de Tanguá, eu queria aqui aproveitar, para fazer uma correção, há um buchicho de WhatsApp. essa semana foi publicado na coluna da Berenice Seara, uma foto do nosso glorioso presidente da Câmara de Tanguá, o vereador Playboy, inclusive aniversário de hoje. Aniversário, parabéns. Um abraço para você. O vereador Playboy, o sucesso, meu irmão, os seus projetos, os seus planos. E o Playboy, acompanhado, inclusive, da ex-vereadora e prefeitável, de senhor Iadim, Eximara Brandão, no gabinete da deputada federal, Flor de Lins. Isso aí, meu irmão, gerou uma repercussão nas mídias sociais, porque a galera, claro, aproveitando a oportunidade para dar aquela zoada no Playboy, por conta de estar no gabinete da Flor de Lins. Minha gente, eu quero aproveitar a oportunidade para esclarecer aqui que eu, se fosse o presidente da Câmara de Tanguá, eu não estaria nem um pouco preocupado com o que aconteceu na vida particular da Flor de Lins. O que interessa é a grande notícia que vem de lá. Eu soube, Pedro, que o Playboy, através dessa visita, conseguiu que a deputada Flor de Lins coloque, parece, uma emenda aí de algo em torno de 5 milhões de reais no Itanguá. 5 milhões de reais. Gente, isso que eu vi, é o que importa. É o que importa. Aliás, eu quero aproveitar essa sua deixa aí e parabenizar o presidente da Câmara de Tanguá, o Playboy, por essa coragem, por saber separar essas coisas, entendeu? E isso que é importante. É claro que muita gente vai bater, tirar por exemplo da situação por conta do caso do assassinato do marido da deputada Flor de Lins. E diga-se de passagem é uma história que está meio que na penumbra, né? É, e a gente não sabe que negócio, nós não podemos pré-julgá-la, pode ser você. O presidente da Câmara não tem nada com isso, né? Exatamente. Isso não é ele que vai investigar. O legal disso aí é que o Playboy sabe diferenciar, a humildade dele é tão grande que ele sabe diferenciar essas coisas, ele não está preocupado, ah, não está preocupado com essa imagem política, ele é puro, nessa situação política, ele é bem puro em relação a isso aí. E ele foi mesmo, pediu mesmo, e acho que ele fez muito bem, eu quero parabenizar ele, se esses 5 milhões vierem para cá vão ser muito bem-vindos, eu acho que é assim o político tem que trabalhar, independente do que seja, buscar o resultado lá para o seu município. Parabéns Playboy, mais uma vez. Beleza, minha gente, é isso, sucesso, eu ao nosso amigo, ao nosso amigo, Playboy, aniversário antes do dia. Mas é que é aquela nossa, já fazia, nosso tradicional homenagem aos nossos colaboradores aqui do Com Leste, notícias, a CDL de Itanguá, abraço aí para a rapaziada da CDL, Pestana Info, parceiro nosso aqui, Chapela Modas, grande abraço, Estúdio Imagem e Ação, lá meu amigo Rogério. Rogério Teles. A melhor? A melhor fotografia de Itanguá, é, lembrando que se você precisava de uma fotografia 3x4, essas mais comuns, ele faz também, faz de casamento, formatura, 3x4, é só procurar aí. Show de bola. Parabéns meu amigo Rogério pelo trabalho. E Connect Internet, né, que é também, uma parceira importante nossa aqui, é, aquilo lá no Entruas, vou destacar aqui, o bar do Playboy, aniversário antes do dia, parceiro nosso aqui também do, do Com Leste, notícias, né, é, são os nossos, nossos parceiros aqui. e aí vamos então destacar aqui a notícia da semana em Rio Bonito, né, aliás, a notícia da semana em Rio Bonito também, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, a oportunidade para, já fiz isso no programa Flávio Azevedo, mas aqui em nome do Colégio Notícias, enviar aqui meu sentimento de, de pesar a família Cordeiro, pela, pela passagem do, do, do nosso amigo de, de infância, colega de pelada, de bola, de futebol, o Luiz Guilherme Cordeiro, ex-procurador do município de, de Rio Bonito, é, filho do doutor Paulo Cordeiro, é, da família Cordeiro que teve lá, tem o, o suprimo, o caneco, para quem não sabe, Carlos Cordeiro Neto, é primo do, do Luiz Guilherme, é, dona Carminha, né, que é a mãe do, do, do falecido, do Luiz Guilherme, é, durante bastante tempo, militando na, 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 na cultura, no setor de cultura da Prefeitura de Rio Bonito, doutor Paulo Cordeiro, pai dele, figura conhecidíssima, saudoso e, e sempre, muito respeitado, então, quero deixar aqui a família Cordeiro, meus, meus sentimentos, né, e perdemos um amigo, um desportista, o Guilherme, faleceu, porque teve, um infarto no intestino, cara, um negócio, raro, né, talvez, talvez você que está ouvindo a gente, nunca tenha ouvido falar isso, né, eu não ouvi falar, nunca ouviu falar, primeiramente, um infarto no intestino, e aí aconteceu o que acontece no coração, né, você tem aquela obstrução arterial, é, só que o intestino, por ele ser muito espesso, e muito longo, né, para quem não sabe, dentro da nossa cavidade abdominal, a gente tem aí entre, aproximadamente, sete ou oito metros de, de intestino, então, aquele monte de membrana junto ali, ela infarta uma artéria, você praticamente não sente, e aquilo necrosa, e na hora que abriram, o doutor Guilherme, estava com muita infecção, e tal, e há três meses, ele vinha, num quadro de coma, então, uma situação muito grave, muito séria, e até que, na última, na última terça-feira, né, no dia 15, terça-feira, na última terça-feira, recebemos a triste notícia do falecimento, um cara de esportista, jovem, quarenta e poucos anos, assim, uma perda muito, muito lamentável, sobretudo para nós, amigos dele, que, é, estivemos juntos na cidade lá, então, meu, meus sentimentos aqui, a família Cordeiro, e aí, ainda impactados com a história do, do meu amigo, Guilherme, que se foi, é, surge a história, Pedro, do, do assalto, né, da tentativa de assalto, às lojas americanas, como é que, como é que, essa notícia, essa notícia chegou em Itambuá? Rapaz, chegou aqui pelo, pelo WhatsApp, né, ó, assalto nesse momento, na loja americana, foi possível, inclusive, eu achei que já, fosse coisa passada, né, por ir até acontecer, sabe que o pessoal está repetindo aquilo de novo, que ficou parecendo que estava repetindo, né, notícia velha, e depois eu confirmei contigo, né, e realmente, o assalto estava em andamento, e os homens estavam lá, e reféns, e muita, muita, muito escuriosa, lá em volta, plaquinhas, brincando lá, com o, hoje tem gol do Gabigol, enfim, né, a gaiatice de sempre do brasileiro, né, principalmente do Carioca, muito espirituoso, nessas horas, mas graças a Deus, correu tudo bem, a PM agiu muito bacana. E assim, cara, você falou uma coisa agora, no final, muito certa, eu quero aproveitar aqui a oportunidade, para enaltecer, cumprimentar, a nossa sofrida polícia, sempre toma muita porrada, né, a polícia, sempre muito criticada, apontada como responsável, por uma série de questões, então, quando manda bem, a gente precisa elogiar, e a polícia de Rio Bonito, tanto a polícia civil, principalmente a polícia militar, teve um trabalho, Pedro, assim, importantíssimo, chegaram em um minuto, fizeram um trabalho muito legal. A polícia militar, como um todo, no estado do Rio de Janeiro, tem realizado um trabalho extraordinário, os números estão aí, que corroboram o que eu estou falando, o crime caiu muito, sentiu muito a pancada, eu quero destacar uma coisa, Flávio, todo dia você posta alguma coisa diferente, no mesmo sentido, na apreensão de drogas e de armas, não só a polícia militar, mas a polícia rodoviária federal também, e tudo mais, no Brasil todo, mas já visto o trabalho preciso do policial militar em São Paulo, no assalto ao aeroporto de Viracopos, que ele foi preciso, e liberou lá uma refém, com a sua filha no colo lá, enfim, eu quero deixar aqui o registro, que a polícia militar está fazendo um trabalho extraordinário, isso prova que com o investimento correto, com a estruturação correta, com o apoio da população, eu acho que a polícia tem condição de reverter o quadro, que para nós estava perdido, até pouco tempo atrás, e você vê agora que não está tão perdido assim não, e quero deixar um outro registro também, Flávio, que eu me sinto muito indignado, o que aconteceu, o que vem acontecendo no estado do Rio de Janeiro, principalmente, no que diz respeito a violência exacerbada, que tomou conta aí, foi fruto sim, de trabalhos horripilantes, trabalhos absurdos, de governadores inadequados, bandidos, salaflários, que venderam o estado do Rio de Janeiro, para essas milícias, para esses bandidos aí, de morro e tudo mais, e fala o nome, isso vem desde a época do Marcelo Lencar, passou pelo seu, ele é o Brizola, se acentuou muito com o Sérgio Cabral, porque se associou a esse tipo de coisa, e deixou o estado nessa condição que nós vimos aí, quase que intransitável, você não poder pegar uma avenida, tiroteio, morte todo dia, é claro que isso ia acontecendo ainda, mas pelo número de redução de crise que a gente tem visto, você está vendo que está tendo resultado. Se você botar no bico do lápis, o volume de policiais mortos ano passado, ano retrasado, e esse ano, infelizmente continua acontecendo, mas é uma diferença de menos da metade, a gente já está no mês de outubro, faltam dois vezes para terminar o ano, praticamente, menos da metade do número de policiais mortos. E nós temos aí, ano passado, os números são de 250 a 300 policiais mortos, de 2017, 2018, por aí assim, esse é o número, e esse ano não chegamos a 50 ainda. E tem alguns fenômenos interessantes, olhando aqui num passado não muito antigo, o problema, o grande problema era a Baixada Fluminense. Depois, pode ver, das polícias pacificadoras, com a ocupação da polícia em pontos estratégicos, dos morros do Rio de Janeiro, naquele, não sei, naquele programa estranho, que o governo Sérgio Cabral implantou, que nós já não sabíamos se era bom, se era ruim, se era uma ação, as UPPs, pode ver no delas, o crime migrou para o interior do Estado. E eu quero destacar aqui, o excelente trabalho, da 4ª CPA, responsável pela parte leste do Estado de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, o excelente trabalho que eles fizeram, e a redução do número de crimes tão acentuada que aconteceu nos últimos seis meses. Eu quero deixar aqui o meu registro, meus parabéns aqui, a 4ª CPA, que fez um trabalho fantástico. Eu fiz uma fotografia, postei no meu Facebook, a galera da esquerda não gostou muito, mas foi logo no início, no início do governo, do governador Wilson Witzel, ou no fim do ano, eu acho que ele não tinha assumido ainda, mas foi ali, no início do governo, ou que estava quase começando, que o governador foi ao sepultamento de um policial militar. Isso é muito emblemático. Não sei se você lembra disso. Eu nunca vi, eu nunca vi, um governador ir ao sepultamento de um policial assassinar no serviço. Ou em serviço, ou de folga. Não, ele foi em vários, não foi em vários. Não só foi no sepultamento, como visitou as famílias. Pois é, mas eu acho que aquele primeiro, aquele primeiro ato que ele foi, inclusive ajudando a levar o caixão do policial, eu acho que foi uma mensagem muito forte. Que estava tentado com a polícia. Tanto para os policiais, simbolicamente, quanto para a criminalidade. E nós recebemos aqui o Guimarães, o comandante Guimarães, o comandante do 35º Batalhão. E ele falou um pouco sobre isso. Quem não viu a entrevista, ela está disponível no nosso arquivo do canal Colégio Notícias. E o Guimarães fez essa ponderação. A diferença no trato do governo do Estado, a partir do governo Witzel, que deve ter lá suas falhas, que tem seus erros, que logicamente ninguém acerta o tempo todo. Lógico, um Estado do Rio aparelhado pelo crime, pela corrupção, pela vagabundagem. Não tem como o cara chegar e desvaiar isso tudo. Mas essa questão da segurança pública tem feito um trabalho, na minha concepção, muito elogiado. Infelizmente, tem o confronto inicial, e é um momento difícil. É um momento praticamente de guerra, que a verdade é essa. Nós não podemos também esconder, tapar o salcapaneiro. Mas você vê a notória diferente do antes para o agora, com o aparelhamento da polícia militar. Você vê os carros novos da polícia, armamento que foi comprado, dois mil armamentos para distribuir entre os batalhões. Você já vê que a balança está pesando para o lado agora da PM. A PM está pesando mais que o tráfico, recolhendo a arma, prendendo o bandido, matando o bandido que ousa peitar o policial com o fuzil. E me perdoe a todos vocês aí, infelizmente, numa situação que nós vivemos hoje, é a solução, é essa aí mesmo. Eu não tenho como perguntar, não tenho como verificar. Empunhou o fuzil, que é uma arma de guerra, arma de terrorista. Tenho que abater mesmo. Eu estou com o governador, que eu sei que estou com a PM. Tenho meu total apoio e sou muito grato pelo trabalho da PM aqui na região. Só para a gente colocar uma ilustração no que o Pedro está dizendo. Quando você sai para trabalhar, que apetrechos que você pega? Quando você sai para trabalhar, Pedro? Eu pego o telefone celular, o óculos, a carteira, a chave do carro, mais alguma coisa? Você não pega um fuzil? Não, um fuzil não é mais. Mas você não leva um fuzil quando você vai trabalhar? Eu, quando eu saio para trabalhar, eu pego o meu computadorzinho, a chave do carro também, telefone celular, o bom e velho pau de selfie, que sempre me acompanha. São os equipamentos que eu uso. Eu nunca levei um fuzil para sair para trabalhar. É complicado. E quando você vai na praia? É, guarda-sol, a toalhinha, o protetor solar, fuzil não. Um fuzil? Ah, não. Para você ir no cinema, você leva um fuzil? Ah, não. Então, quem é que usa um fuzil? Todo mundo sabe quem é que usa um fuzil. Então, na morte de Deus, né, cara? Então, fica muito nítido. Gente, quem está com um fuzil em seu poder, esse cara não está indo no cinema, esse cara não está indo na praia, esse cara não está indo para a escola. Eu, pelo menos, desconheço. Eu recebo todo ano, está chegando a época, inclusive, todo ano eu recebo a lista de material escolar da minha filha. Lá não fala granada, fuzil, não tem nada disso. Revolver 38, que seja, não tem. Munições de 762, não tem nada disso. Então, quem é que sai de casa de amanhecer com um fuzil? Que não está bem intencionado, gente. E não dá para passar pano nisso, né? Eu quero aproveitar até a oportunidade aqui e deixar um recado para os meus amigos da lógica da esquerda. já está passando vergonha. Esse negócio que está passando pano em vagabundo, esse negócio que está passando pano na criminalidade, está roubando uma desculpa. Repito, a moçada dos governos de direito que assumiram, do Bolsonaro, do Wilson Vítis aqui no Rio de Janeiro, vão cometer erros, vão cometer equívocos. É possível que você daqui a pouco encontre aí um ou outro ato ali que precisa ser corrigido, que o cara tem que ser preso, se encontrar irregularidade, infrações aí no campo da corrupção. tem que ter energia também ao lidar com isso. Agora, não dá para ficar passando pano em marginal, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que o Brasil está chegando, graças a Deus, num momento, Pedro, em que a sociedade de bem, e aí eu quero aqui parafrasear aqui o grande jornalista Augusto Nunes, que está de saída da Jovem Pan para a Rede Record, acho que vai ser uma perda para a Jovem Pan, inclusive. O Augusto Nunes diz que ele fala do Brasil decente. Eu quero reproduzir aqui essa fala. O Brasil decente resolveu se posicionar. Ainda bem. Ainda bem. E sobre a questão do crime lá em Rio Bonito, foram presos três elementos de bangu. Aí, ó. De bangu. E eu penso, minha gente, que esse pessoal de bangu, que acabou levando um pau na cabeça, para não falar aqui a rima, de bangu para assaltar em Rio Bonito, acabaram tomando um pau na cabeça. Para não rimar bangu, né? Bola cabeça. E acharam que encontrar aqui uma roça, Pedro. Acharam que encontrar um bobo. É, acharam que encontrar aqui uma roça. Um pessoal de interior. Isso, um pessoal bobo. Não tem polícia. Não tem polícia, não tem nada. Meu irmão, dançaram. Dançaram. Foram presos, três galalaus, um de 30, um de 31 e um de 27. E aí, eu estava falando no programa Flávio Azevedo ontem, né? Você tem pessoas no hospital, nessa hora, você tem alguém nos hospitais aí do país, lutando pela vida, contra uma doença rara, contra... A gente falou aqui da doença do meu amigo Luiz Guilherme, que faleceu com um infarto no intestino. Nunca ninguém viu isso, né? Então, uma doença rara, perdeu a vida. E esse extremo malandro, com toda a saúde, com toda a disposição para trabalhar, assaltando a gabondanda, assaltando os outros. Gente, pela boa ideia. Ele deu tanto azar que ele deu de cara para os policiais do 35º, que foi o primeiro batalhão a chegar nos números que o Estado determinou lá, a chegar e ultrapassar esse número largamente. Fez um trabalho excelente, um conjunto de comandantes que passaram por aqui e agora combinou com o comandante Marcelo Guimarães fazendo excelente trabalho. Não esperavam, não contavam com a astúcia da PM, não é verdade, é isso? Eu só lamentei que não aconteceu. E foi muito rápido, não é? A polícia chegou rápido. Não, rapidamente. Um minuto, estou a fim de hoje. Tanto é que eles ainda estavam dentro da loja. Surpreendeu o suspeito. É. E um deles pulou para a casa da senhora que mora ao lado das lojas das lojas americanas, numa coberturazinha no apartamento e eu fico e eu fico me perguntando, já é uma senhora, já é uma pessoa com essa idade, eu fico me perguntando, Pedro, eu vi nos comentários muito tempo falando assim, não, a gente tem que pensar na mãe dos bandidos, porque coitada da mãe, e quem pensa na mãe de quem estava na loja feito reféns? Com todo o respeito do mundo, eu só penso na mãe do bandido quando vou xingá-la. Com todo o respeito do mundo. E quem pensa na mãe de quem estava feito reféns? Você imaginou, Pedro? Sete horas da noite ali, você passa na loja do americano para comprar uma barra de chocolate, comprar um presentinho para levar para as coisas. É a distorção dos fatos. Depois de um dia de trabalho, é a distorção dos sentimentos. Igual essa advogada que foi gritar na rua lá pelo abatimento do bandido que fez uma senhora e um bebê refém, a polícia chegou com um atirador de elite, um trabalho preparado para isso, vai lá, liberta o refém, mata o bandido com um tiro de precisão e a advogada dele chega para fazer discurso dizendo que o cara foi assassinado e coisa e tal. Quer dizer, a distorção, a inversão dos valores é absurdo, é o cachorro mijando, é o poste mijando o cachorro. Tem mais condição de ser assim. Inclusive, ainda falando sobre a questão da polícia, ontem eu conversava com uma moradora de um dos bairros de Rio Bonito e na rua dela tinha um movimento grande e que incomodava de tráfico e tal. Ela falou, Flávio, de dois, três meses para cá o negócio mudou. Fizeram uma limpeza lá, prenderam todo mundo, Flávio, inclusive apareceu um monte de trabalhador, aquela turma que ficava com gaiola na mão na esquina, um está vendendo água, o outro está vendendo trufa, o outro está vendendo bariola, o outro está vendendo. Eu vou pegar a sua fala aí, principalmente desse absurdo que é de carregar a gaiola, que parece ser uma coisa inocente, parece ser uma coisa simples, mas não é. Olha, se você tiver um passarinho, a gente vai passeando com ele na rua, e esse passarinho não for registrado, se você não tiver documentação de criação, que você tem capacidade de criar o passarinho, de cuidar dele, você vai ser preso, querido. Simples assim, é crime, não pode. E as pessoas estão com dificuldade de entender isso. E você, você fala com o cidadão ainda hoje, que eu já tive esse embate aqui, o cara acha que você está querendo ser inimigo dele. Acha que você está querendo atrapalhar a vida dele, está querendo se meter na vida dele, você está dando um toque. Eu já vi diversas vezes aqui em Itambar, alguns anos atrás, um vizinho foi preso, a mãe foi batendo em casa, pedi ajuda, foi preso, estava com um trincaferro na gaiola, a polícia florestal passou por a casa e prendeu o rapaz, tinha acabado de completar 18 anos, com um trincaferro, tem alguns anos já. Fondeu-nos a cura para tirar da cadeia, recentemente um amigo bateu em casa pedindo minha ajuda para poder ajudar um amigo dele que tinha uma criação de passarinho e a polícia bateu lá o polícia florestal, o INEA, e ele tinha um viveiro e a sogra entregou e o viveiro está ali e estava cheio de passarinho, de cordeiro, de tisilo, de canábio da terra e o resultado, foi preso também e não sei que aconteceu, não sei se está preso até hoje, enfim, uma coisa absurda e as pessoas não se dão conta. É importante frisar, gente, que não existe ignorância da lei, não falam, ah, eu não sabia, não existe isso, cara, não sabia, vai ser preso. O certo é o seguinte, tem que usar o bom senso. Não é só você pensar, você gostaria de um passarinho de carregar-se preso, não é? Simples assim, não é? Não é verdade? Verdade, verdade. Então é isso, minha gente, então foi a atuação importante da polícia civil e militar de Rio Bonito com o apoio com o adjuvante da barra municipal ali na orientação de trânsito, colocando as grades ali porque os curiosos estavam, gerou toda aquela questão dos curiosos, Pedro, porque a polícia começou agora a tentar pegar o marginal que estava na casa ao lado das lojas. Os dois que estavam na loja já estavam seguros, né? Agora teve o cara que pulou do lado. Então começou aquela negociação, a polícia entrou e tal e gerou aquela perspectiva e gerou lá um certo espetáculo para quem gosta do negócio, mas entre mortos e feridos salvaram-se todos, graças a Deus, tudo bem. E que fique a lição, eu só lamentei, não temos um desfecho, igual aconteceu lá em fevereiro de 1963, quando quatro malandros vieram também assaltar uma roça chamada Rio Bonito, os caminhoneiros fecharam todas as entradas e saídas da rua principal da cidade e os caras assaltaram o único banco que tinha na cidade à época e começaram a rodar tentando ir embora, não conseguiram e na hora que viram que não dava para ir embora de carro, tentaram ir embora a pé e os moradores, os moradores estavam em cima dos prédios, nas casas, todo mundo armado com seus revolts, suas gaúchas, suas espingardas e os quatro bandidos foram mortos pela população, capitaneados por um tal coronel Peixoto, que era um... E essa história é verídica? Eu ouvi falar, essa história é a primeira folclore. Não, isso é verídica, mas isso é um filme, cara. Isso é um documentário, em fevereiro de 1963, eu tenho um jornal da época que inclusive apresentei, mostrei ontem lá no Facebook para a galera que estava acompanhando o programa Flávia Cedrê do Anjo, isso não é mentira, é verdade, isso aconteceu em Rio Bonito, é... Rio Bonito sempre teve muito momento cultural agora do negócio, né? Rio Bonito sempre teve muito motorista de caminhão, Rio Bonito sempre teve muito caminhoneiro, não é à toa que nós temos um clube na cidade chamado Motorista Futebol Clube, como que nasce lá em 40? Esses motoristas que gostavam de bater uma pelada, de jogar uma bolinha, se organizaram no clube e fundaram o Motorista Futebol Clube, que no primeiro momento só podia jogar no time e fazer parte e fazer parte do quadro societário ali quem fosse caminhoneiro, quem fosse motorista. Ah, mas ficava na história da origem do motorista. Depois acabaram liberando para todo mundo e tal, mas... Centro Cultural, qual é a liberdade? Inicialmente foi isso que aconteceu, inclusive o Joaquim dos Filhos de Santos, que é um dos fundadores, o Danone ao ginásio do Motorista Futebol Clube, é uma figura determinante na fundação do clube, né? Acho que pouca gente sabe disso. Mas aí esses motoristas se juntaram, fecharam todas as entradas do centro da cidade ali, Rua dos Bancos, lá em cima na Rua da Conceição, cá embaixo ali perto da rodoviária, e os caras ficaram rodando agora numa caminhonete. Uma coisa eu já entendi, eu já entendi a sua referência. Se tivesse a mesma condição de hoje das pessoas que estarem armadas, eles teriam corrido. Esse de agora. Com certeza estariam mortos. É isso que eu estou Aquela galera que estava ali na curiosidade, Não, não, eu acredito que você... Nem vou deixar os caras embora não, meu irmão. Entendeu? E lá no passado, em 63, se a gente tivesse essa lei chata aí de que as pessoas não podem se defender, talvez escapassem daqueles marginais. Eu acho que merece tanto a reflexão lá atrás quanto de agora. Esse é um ponto que eu acho que precisa ser pensado. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade para deixar algumas sugestões à Prefeitura de Rio Bonito. Galera, segurança pública é atribuição do governo do Estado. Ponto. Polícia militar, polícia civil, bombeiros, isso é atribuição do governo do Estado. Mas não é por isso que o prefeito vai cruzar os braços, que a sociedade vai cruzar os braços e esperar o governador e a polícia militar resolver isso. Segurança pública, como diz o pensamento, como é que é o negócio? Dever do Estado e responsabilidade de todos, não é isso? Isso é tudo. Dever do Estado e responsabilidade de todos. e a Prefeitura não pode cruzar os braços. A Prefeitura pode criar mecanismos coadjuvantes que auxiliem o Estado no seu papel de oferecer segurança. E aí eu bato naquela tecla sempre do sistema de monitoramento. Tem até uns puxa-sapos do prefeito lá em Rio Bonito que dizem que está cobrando. Estou cobrando sim do prefeito. Sistema de monitoramento que não prende ninguém, mas ajude a identificar. Aliás, Pedro, chegou morador de Tanguá e acompanhou de perto a instalação do sistema de monitoramento aqui em Tanguá. Fala da importância do sistema de monitoramento para Tanguá. A gente não falou não, só a quebra, você tem ideia, de um mês para o outro o número de roubo de roubo a carro foi a zero. Depois passou um tempo que tínhamos um carro roubado. Entendeu? Agora nós tivemos algum no Bandeirante que aqui no centro principalmente zerou praticamente. Isso é uma coisa que poucos falam, daí todo mundo fica calado porque aí dá um resultado bom, bom, pelo jeito, né? Mas eu vou dar um exemplo melhor do que Tanguá. Vamos sair da esfera aqui para não dizer que nós estamos puxando a sardinha, né? Eu dou o exemplo do Rio Presente. Sim. Da Lapa Presente. Gente, quem no passado andou no centro do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Hoje você anda no Rio de Janeiro tranquilo, no centro. Eu estive agora, tive uma reunião no centro já da parte da tarde para a noite. Eu andei tranquilamente no centro e eu me senti seguro. Coisa que não aconteceu há muito tempo. você não vê mais aquele camarada, aquele cara suspeito, aquele rapazotezinho ali doido para dar um bote no celular. O famoso pivete, né? Não tem. Trombadinha. Não tem, gente. Olha, a segurança você pode andar até no Rio tranquilamente. E eu fiquei surpreso com isso. Inclusive, o rapaz que trabalha comigo na área ambiental, o Alan, que é o biólogo que me acompanha, estava comigo e ele ficou dizendo que o cara realmente não tinha nada. Estava despreocupado. Andamos e voltamos sem aquela preocupação de antes. Eu trabalhei muitos anos no Rio quando o meu primeiro emprego que eu fui office boy de algumas empresas no Rio. Você estranhou que não ficou sobressaltado, que é como a gente fica. Não, não. Você fica apreciado, você fica apreciado, fica ligado, alerta ali, principalmente naquela areazinha ali entre a Avenida Rio Branco e a Praça 15. E eu tive a maior tranquilidade do mundo, gente, de andar, de sair, inclusive, no que de respeito a dirigir pelo centro do Rio. Eu estava de carro e eu dirigi pelo centro do Rio com a maior tranquilidade do mundo. E achei aquilo maravilhoso. Falei, gente, não tem aquele cara que vai ter na sua janela para te assaltar. Por que isso? Por conta da inteligência. O que é o Rio presente? O que é a Lapa presente? Que agora tem outros bairros presentes também. É o sistema de monitoramento, é a inteligência, é a polícia militar trabalhando integrada com a guarda municipal. É o aparelhamento que o município propiciou com o advento do Estado ali juntos, trabalhando para defender o cidadão, para melhorar isso aí, melhora o comércio, melhora a vida do cidadão, você faz as coisas. O turista que traz muito dinheiro para o Rio de Janeiro se sente seguro, inclusive essa parte da Praça 15 até o carro do Porto, que agora é um lugar um lixo, que hoje é um lugar maravilhoso, você anda lá tranquilamente, você não tem aquela pressão, aquela coisa de ficar nervoso, vou ser assaltado, vou ser assaltado, tomar cuidado, minha bolsa, meu celular, meu relógio, minha máquina fotográfica. Vou esconder a aliança. Acabou isso, gente. Acabou isso. É uma coisa completamente diferente. E a inteligência, a vontade política tem que se sobressair nesse momento e buscar se assaí. É isso que o Flávio cobra. O Flávio não cobra um pirim-pimpim, uma varinha mágica, achar malmato de hoje, não. O Flávio cobra uma coisa factível. Até porque eu não estou inventando nada. Nós temos aí uns exemplos de situações que podem ser aplicadas para poder... Aquilo que é verdade que aqui em Itambuá foi capitaneado mais uma vez com um cara supervisionário, uma pessoa incrível e não estou puxando o saco, não, porque o cara é mesmo, que é o Felipe Flores, o Celto aqui na Connect, que também é presidente da CDL e buscou essa integração com o comércio local e a prefeitura e a polícia militar e a polícia civil. Também aí o destaque o inspetor Santos participou ativamente e o próprio Juan trabalhou muito para poder realizar isso aí e conseguiu. Está aí a cidade monitorada, volta e meia acontece alguma coisa e nós temos onde recorrer. É claro que não é uma coisa que vai ser divulgada, que vai ficar assistindo como se fosse uma televisão. É uma coisa de inteligência, é uma coisa sabia de inteligência, é um trabalho de polícia e isso é importante ressaltar. Então ninguém está pedindo nada extraordinário, não. Isso não é caro, não, está falando. Não, não é caro, não. E a reboque disso, eu concordo que não é só isso que é preciso ser feito. Lá em Rio Bonito, por exemplo, eu acho que nós podemos fazer o monitoramento também e aí o monitoramento físico de pessoas nas entradas e saídas da cidade. Uma burita e uma cancela, parceiro. É um portão mesmo. Rio Bonito é uma cidade pequena, Pedro. Não, né, Seu Mercedinho. Assim como o Tanduá ou o Seu Jardim. São portões fóticos, né? Não, o portão que eu digo é uma maneira de dizer. Mas ali, um lugar que o cara pare na entrada é, meu irmão, você vai para onde? Você acha que três vagabundos de bangu com carro robado e armado iam entrar na cidade se você tem, se você é obrigado a parar no portão, você sabe? Isso é a câmera inteligente a pegar ainda. Se tiver um momento daquela câmera que o cara passa com o carro e a gente fica a placa. Então nós temos uma série de mecanismos que são possíveis de fazer. Quero até cumprimentar a prefeitura porque adotaram o Proex, né? O rapaziada está andando lá no centro da cidade que vai meio que na direção do Rio Presente que você está comentando. Mas ainda é muito pouco. Dois policiais. É um diferencial bom, claro. Muito pouco, mas acaba visualmente interessante. Nós temos dois destaques aí. Não só o Proex, agora também esse trabalho bacana da Polícia Militar com a Lei Maria da Penha. Quer dizer, você tem um atendimento exclusivo, né? Para voltado para esse caso que é importante porque realmente a violência quanto a mulher é um muro absurdo, assustador. Uma coisa tem que acabar, o cidadão tem que sossegar o facho e achar que a mulher pertence a ele. Mulher não é objeto, mulher dona de si, entendeu? Se você não tem capacidade intelectual, amorosa, sabe lá Deus que foi de manter ali o relacionamento. É, cara, é pegar as coisinhas e enfiar o barco no braço e sair fora, né? Não pode procurar outra, né? Não pode procurar outra. A mulher tem um monte por aí. Você procura outra. Eu, graças a Deus, eu sou casado, né? Não sabe disso. Ah, é? Sou casado lá com a dona Vanduza, né? Mas, até, teve um tempo até, eu tomo um segundo casamento, né? E eu lembro que teve um dia que a minha primeira esposa se sentou e falou, ó, tô indo embora. Falei, beleza, você quer carona? E deixei ela lá na casa da mãe dela, queria ir embora, pô. Fazer o que? Barrado cadaleço? Jogado a sacada? Eu não sou retardado, pô. Quis embora, quis embora. Vive hoje, pô. Muito menos partir com a violência, né? Vive hoje com uma outra pessoa, feliz, tranquila, beleza e tal. Temos uma filha, está tudo certo. E vamos embora. Ela arrumou outra pessoa, eu também arrumei uma outra pessoa, né? Mas, caso só aconteça de novo... Isso aí, quase 100% dos casos. Eu acho que quase não. Em 100% dos casos, geralmente, o camarada que atuamente é mulher de violência, ele é pronta. É um cara que não se respeita, não respeita a mulher, não respeita os vizinhos, não respeita a própria vida e acha depois que tem que manter ali debaixo da força da violência. Isso não existe, isso acabou, isso é uma coisa do passado, uma coisa absurda, o cidadão tem que entender que todo mundo tem o direito de ser feliz, de ir para onde quiser. E outra coisa, a mulher falou assim, não dá mais, não dá mais, a boa conversa. E fazendo um parênteses aqui, eu penso que essa questão também do feminicídio e tal, dessa questão da mulher que é agredida pelo companheiro, pelo namorado, pelo marido, eu penso que isso é uma falha também da família, Pedro. Não, é uma falha geral. Eu não deixo de comentar isso, é uma falha da família também, da mulher. Eu tenho uma filha, eu tenho uma filha que vai fazer 13 anos agora, é claro que ela vai namorar, é claro que ela vai ter futuramente um marido. Experimenta o balanço encostado no dedo da minha filha, experimenta. O delegado não vai precisar fazer o trabalho dele, porque eu vou resolver... Por aí eu desculpe, não, meu irmão, você tem que proteger os seus, desculpa. Ele vai receber, primeiro de tudo, ah, falou alto comigo. Ele já vai receber uma orientação, meu irmão, olha só. Vai receber uma orientação só. É para não fazer mais isso. Da próxima vez, a gente não vai nos orientar. Acabou. Eu acho que se as pessoas tivessem esse cuidado com a filha, ah, mas acontece que a menina, ela fica atrás do cara, tem essa desculpa, né? Tem essa desculpa do... Não, mas a mulher, ela é apaixonada pelo cara que agride ela, quando vê, ela está atrás. Eu vou dar um conselho para ele desaparecer. Então, o real da fazenda sai fora. O meu conselho ao Paulo Girma vai ser o seguinte, meu irmão, eu sei que ela gosta de você. Então, por isso que você precisa sumir. Estou dando essa oportunidade para você ir por conta própria, para não precisar eu sumir contigo. E assim, minha gente, comigo o negócio é... O papo é reto. Não vou ficar aqui... Ontem até tive uma discussão no Facebook com alguém que eu falei, meu irmão, eu não sou vaselina, não falo as coisas para agradar ninguém, falo aquilo que eu acho que é correto. Então, na minha filha, com a minha filha, essa será a conduta, se por acaso chegar em algum engraçadinho. O delegado não vai perder tempo de ir lá em casa resolver o problema. Eu vou resolver, tenho certeza disso. Se a menina estiver apaixonada e atrás do cara, eu vou convidar ele a desaparecer, porque não tem condições. Então, esse é um ponto que a gente precisa analisar. Quem quiser discordar, pessoal, o meu amigo Pedro diz que pensa que é da outra direção, sem problemas. Isso aqui é a minha linha de pensamento. Tem que ser respeitado. E para a gente caminhar aqui para o último assunto nosso, Pedro, então parabéns à polícia de Rio Bonito, de Bacana, e prefeitura, vamos providenciar aí o trabalho coadjuvante que é importante. E para a gente finalizar aqui o outro assunto, o último assunto nosso, nem de se virar de onde parece que o caudo entornou de verdade. Desembrulhou, a justiça deu causa lá, acabou mesmo, a Senna foi afastada e agora... E os vereadores, né? Os vereadores. Os vereadores que estavam também afastados. O que para mim foi surpresa, porque eu não acreditei que fosse afastar os vereadores não. Eu acho que foi uma coisa um pouco mais. O que me chamou a atenção até agora é que eu não ouvi ninguém falar nada de quem vai assumir até que tenha uma nova eleição. Eu, sinceramente, eu não sei se vai ser o presidente da Câmara, se vai ser um juiz, um promotor. Até agora não ficou claro para mim. Mas também eu não li ainda o parecer da justiça em relação a isso. E eu espero, cara, que dessa vez o Seu Jardim se levante com pessoas sérias, com pessoas bacanas. Tem gente boa em Seu Jardim, tem gente que busca isso daí. E eu acredito muito que a população de Seu Jardim é uma população muito boa, uma pessoa muito bacana. Minha infância está ali, parte dela. Tenho um grande carinho por aquele município ali. Tenho ótimas... botar aí uma boa parte do que eu fui feliz, fui feliz em Seu Jardim. É, minha gente, bacana ver o Pedro falar. Ele está até emocionado falando do Seu Jardim. Ah, Seu Jardim é um jardim. Seu Jardim é um jardim. Eu adoro Seu Jardim. Não gosto de ver Seu Jardim sofrer. Fico muito chato. Eu gosto muito de Seu Jardim e sobretudo de Pirineus, Tacuara-Suz, Braçanã. Braçanã não é? Braçanã é bonito. Bananeiro. Bananeiro. Bananeiro é um lugar maravilhoso, gente. Olha, agora um lugar bonito, bonito em Seu Jardim é Aldeia Velha. Aldeia Velha é um lugar fantástico. Eu passei uma parte da infância, tomei banho em Rio ali, em boias de caminhão. E a regra ali foi uma coisa. Meu saudoso tio, Eliel Pereira, que era de vez em quando a boia garrava lá numa serra de aranha. É, 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 é. E aí, meu irmão? Eu lembro com muito carinho meu tio, Eliel Pereira, o pastor da Assembleia de Deus lá no centro de Seu Jardim. Ele levava a gente lá, levava a gente para os Laranjais, para os poamados de Tangerina. E era muito bom, cara. Era muito legal. Eu e meus primos, a gente ficava muito satisfeito. Porque eu tive a oportunidade de fabricar farinha em Seu Jardim quando o garoto, trabalhando de graça, com prazer, com vontade. Trabalhando, fazendo farinha, saia todo branco, mas achava aquilo mal barato, ficava feliz pra caramba. E eu quero mandar um beijo, aproveitar e mandar um beijo para os meus primos aí. Leleu, que hoje é pastor Eliel Pereira, que meu tio faleceu e ele herdou esse nome. O Fernando, que é meu primo também, lá de Seu Jardim, muita gente conhece, agora está morando na Neimanilha. A minha prima Suzana, a grande beijo, família maravilhosa, gente do bem, entendeu? Da Assembleia de Deus lá. E eu quero mandar o meu carinho também para o pessoal da Assembleia de Deus de Seu Jardim. E aí, minha gente, quero até aproveitar a oportunidade aqui e dizer que domingo eu teria, estou torcendo para não chover, o tempo não ficar ruim, domingo eu teria a oportunidade de relembrar os tempos em que eu era moleque, adolescente, mais jovem, e ia sempre para Seu Jardim tomar banho naquelas cachoeiras lá. A minha filha vai com a galera da igreja, lá no clube de desbravadores, você deve conhecer o clube de desbravadores, da igreja adventista. E aí, minha filha vai fazer um passeio lá com a molecada do clube e abriram a oportunidade para os responsáveis irem e eu estarei nessa comitiva. Vamos lá para Perinels, né? Vamos lá para Perinels. É um lugar legal também. Outro detalhe importante do Jardim, eu ia para a antiga estação de trem, ali no centro, praticamente, e juntava a galera e empurrava a gama e andava de vagão de trem. Boa, boa, boa. Um abraço do amigo Lacerda também lá. É isso, pessoal. Terminando aqui com o momento reminiscências aqui do Pedro, nosso aqui, e finalizando aqui o nosso balanço da semana, né? Eu acho que a gente ficou ali dentro do nosso tempo estimado hoje, né, Pedro? A gente ainda está aqui brigando com a questão do tempo, né? Porque eu e Pedro somos muito faladores. Mas hoje a gente está terminando dentro do tempo aprazado aqui. Pedro, prazer, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aí. Você é sempre muito sineloso comigo, como pessoa boa que é. Divergimos em algumas coisas, mas convergimos na maioria. Isso é que me interessa. Sobretudo porque eu torço para o Fluminense e ele é Vasco, né? Aí, cara, brincadeira essa. Gente, um abraço grande. O seu Fluminense não ajuda o Vasco. Gente, um abraço. Muito obrigado. Boa noite para todos aí. Um bom fim de semana. Papai do céu abençoe. Henrique, abundantemente, cada um dos amigos que estão nos acompanhando. E a gente vai ficando por aqui com mais um balanço da semana, né? E qualquer hora aí nos nossos noticiários, no meu, com o Leste Notícias. Caso exista necessidade, a gente volta com informações, com publicações aí para vocês. Pedro, obrigado. Obrigado a você. Sucesso, minha gente. Tudo de bom. Papai do céu abençoe cada um. Um bom fim de semana. Vamos curtir o fim de semana com tranquilidade, gente, né? Para segunda-feira estarmos todos aí para voltarmos ao trampo. Valeu. Abraço. Um abraço. Tudo de bom.